Olá, meu nome é Cleusa Santos e hoje eu estou aqui para que possamos conversar um pouco sobre autoconhecimento. Então, por estarmos aqui hoje para o Filomeno de Miranda, o Instituto Filomeno de Miranda, nós iremos começar essa conversa, antes de começar, na verdade, essa conversa, nós vamos fazer uma oração pedindo aos nossos mentores, ao Mestre Jesus, que nos oriente e que nos conduza durante essa conversa sobre autoconhecimento. Então, Senhor, em nome de Jesus que estamos aqui, Pai, te rogando o amparo, a proteção, que os nossos amigos e mentores espirituais possam estar nos ajudando a estar em sintonia com o nosso melhor, clareando as nossas ideias e que possamos, Senhor, estar aqui expressando o conteúdo, que possa vir, ajudar e contribuir para o crescimento das pessoas. Então, que o Mestre Jesus esteja conosco agora e sempre, que assim seja. Então, meus amigos, conversar sobre autoconhecimento, meu tema preferido de toda uma vida. Por quê? Porque, exatamente, quando cheguei na doutrina espírita, foi a parte da doutrina que mais me chamou a atenção, porque ela acabava me reportando para mim mesma. Eu sempre falo que, quando nós chegamos na doutrina, nós passamos por um período de angústia, quando descobrimos que, na verdade, o cenário que está em nossa vida, ele é de nossa responsabilidade. Claro que, com o tempo, nós vamos entendendo que, se o cenário não está bom, e fomos nós quem construímos, então, nós também temos toda uma condição para melhorar o cenário com o qual nós não estamos satisfeitos. Então, dessa forma, eu empreendi esse caminho de autoconhecimento, que me ajudou muito nesse meu processo de reforma íntima, e é por isso que ele é o meu tema preferido de toda uma vida. Então, o que é o autoconhecimento? É a habilidade que nós temos de conhecer o que se passa em nosso mundo interno, de conhecer as nossas emoções, de conhecer os nossos pensamentos, de saber como, na verdade, nós funcionamos. Porque, como se diz por aí, nós não temos acesso a modificar o que se passa dentro do outro, mas nós temos acesso a esse nosso mundo interno, ao que acontece dentro de nós. Então, conhecer o que se passa, quais são os nossos medos, quais são as nossas crenças, quais são as nossas frustrações, o que nos alegra, o que nos anima, o que nos estimula, é um trabalho que vem a nos render esse processo de intimidade conosco. Porque, normalmente, quando nós sabemos o que se passa conosco, entramos aí por esse caminho de saber como nós funcionamos, nós vamos conseguindo nos conduzir de uma maneira mais tranquila, mais segura, mais serena pela vida. Compreendendo nossa verdadeira essência, sabendo como nos conduzir pela vida, isso vai nos dar material para que possamos fazer escolhas mais consistentes e mais coerentes com a vida que nós queremos ter. Nós vamos construindo a vida que queremos a partir daquilo que está em nós. Então, no momento que eu vou construindo essa minha vida, e vou percebendo como eu funciono, vendo, inclusive, algumas atitudes e comportamentos meus que acabam me trazendo algumas consequências dolorosas, negativas, eu vou sabendo e descobrindo como posso melhorar tudo isso. Ok? Então, boa parte de nós está em nosso inconsciente. E o que é o nosso inconsciente? É exatamente onde nós estamos ali, com as nossas memórias, com as nossas lembranças guardadas, que a gente não tem aquele acesso imediato. E somos aí 95% de inconsciente, como hoje a ciência nos prova. E isso, o que é que acontece? Então, tudo aquilo que nós vivenciamos em nossa infância, tudo aquilo que, de alguma maneira, emocionalmente, nos atingiu, aquilo que foram os nossos traumas, aquilo que foi algo que veio, também os nossos momentos muito felizes, eles vão ficando numa região da nossa mente, chamada inconsciente, onde nós não temos aquele acesso rápido. Sabe? Ele não está ali tão fácil, como se você procurar lembrar o que aconteceu ontem. Não. Ele vai estar numa memória mais profunda, mais bem guardada. Mas e por ele estar lá nesse inconsciente, mais bem guardado, ele deixa de interferir em sua vida? Ele deixa de estar tendo acesso a você? Não. Infelizmente, não. Nós comandamos e resolvemos a maioria das coisas em nossas vidas, baseados exatamente nesse inconsciente. A forma como nós percebemos a vida, a forma como nós sentimos a vida, lá na nossa primeira infância, dos 0 aos 7 anos, está aí interferindo em nossa vida hoje, enquanto adultos. Então, a maioria das coisas que nós estamos tomando decisões, fazendo escolhas, estão alicerçados na forma como nós percebemos a vida. Então, às vezes, é aquela hora em que você não consegue, por exemplo, levar uma relação adiante. Você entra numa relação, está caminhando bem, e de repente chega ali, você chega a um lugar onde você trava. Aquele lugar onde você trava, onde está ali se repetindo, aquela trava na sua vida, se você for buscar, ele está ancorado no seu inconsciente, em alguma experiência que você viveu, lá atrás, lá na sua primeira infância, lá em algum momento que você não tem acesso. No entanto, essas memórias também estão guardadas lá, de uma forma a nos proteger. Porque imaginem vocês, se todas as nossas dores, se tudo aquilo que nós vivemos, que de uma certa maneira nos marcou negativamente, estivesse ali no nosso consciente, a todo momento, a todo instante. Nós não teríamos paz, não teríamos qualidade de vida. Então, está guardado para nos proteger, e o nosso consciente, e fica ali no nosso consciente, aquilo que nós estamos dando conta. de vivenciar. Ok? Então, o que que fica normalmente, em nosso consciente? São os registros de primeiro acesso. 5% ali. Então, às vezes, você decide que você quer fazer, um concurso público. E aí, você decide, de forma consciente, que você quer fazer um concurso, porque você quer passar no concurso. No entanto, você começa esse concurso, você começa o curso, começa a estudar para o concurso, e em algum momento, você desiste, e em algum momento, você para. E sempre assim, começa a parar, começa a parar. Se você for buscar, essa sua repetição, pode estar ancorado, em alguma insegurança, em algum, algum sentimento, de não capacidade, que ficou ancorado, em alguma situação, que você vivenciou, lá atrás. Por isso que é importante, que nós estejamos, nos observando, para ver exatamente, onde nós estamos, nos repetindo. E como é que nós podemos, empreender, esse trabalho, de autoconhecimento? Exatamente, por esse, primeiro passo, auto-observação. É quando nós vamos olhar, para as nossas vidas, e vamos ver, o que nela se repete. onde eu estou, me repetindo. Então, qual é a predominância, dos meus pensamentos? Eu começo, a olhar para mim, já com esse olhar, mais atento, para exatamente ver, como eu, estou funcionando. Então, nós vamos aí, observar, quais são os nossos, padrões de relacionamento. Como eu, me relaciono? Eu sou uma pessoa, que entro na relação, de forma confiante, equilibrada? Ou sou uma pessoa, que tem uma tendência, a ter ali, uma dependência emocional? Como é, o padrão, dos meus comportamentos? Eu sou uma pessoa, muito tranquila, muito calma, muito passiva? Eu sou uma pessoa, que eu sei dizer não? Que eu sei mostrar ao outro, quais são os meus limites? Ou eu sou uma pessoa, agressiva, estourada, impulsiva? Uma pessoa, que não sei dizer não, que permito muito, que as pessoas, estejam me invadindo. Qual é, esse meu padrão, de comportamento? Qual é, meu padrão financeiro? Será que eu sou uma pessoa, que consigo economizar? Sou uma pessoa, que consigo manter, minhas contas em dia? Sou uma pessoa, que consigo ter, um equilíbrio financeiro? Ou sou uma pessoa, que gasta além, do que ganho? Ou sou uma pessoa, que normalmente, estou envolvida, em dívidas? Ou sou uma pessoa, que nem consigo, ganhar, ganhar, o dinheiro? Né? Então é assim, eu vou começando, a olhar como eu funciono. Posso olhar, como é que é, a minha autoestima? Eu sou uma pessoa, que me considero, é uma pessoa, amada? Eu sou uma pessoa, que eu me valorizo? Eu sou uma pessoa, que gosto, do que faço? Que gosto, de mim, quando me olho, no espelho, eu me aceito? Eu gosto, do que estou vendo, ali no espelho? Eu sou uma pessoa, que eu sei, quais são os meus pontos fortes? Quais são os meus pontos fracos? E os meus pensamentos? Por onde que eles circulam? Eu sou uma pessoa, que quando estou, diante de uma situação, eu sou muito positiva, otimista, confio, sei que tudo vai dar certo, me encho de animação, de motivação, para poder, vivenciar meus projetos? Ou sou uma pessoa, que ainda bem, não entrei na situação, já estou achando, que vai dar errado? Sou uma pessoa, que normalmente, gosto de destacar, na situação, o negativo, daquela situação? Qual é, esse meu padrão, de pensamento? Eu tenho pensamentos, que são envolvidos, no bem, principalmente, no que diz respeito, a mim? Certo? Ou sou uma pessoa, que estou sempre ali, me sentindo, não amada, rejeitada, abandonada, como é, que são, esses meus, padrões de pensamento? E os meus, padrões de sentimentos, né? Exatamente, o que eu falei, eu sou uma pessoa, que me sinto amada? Eu sou uma pessoa, que me sinto, rejeitada? Eu sou uma pessoa, que estou sempre, feliz e triste? Ou sou uma pessoa, que estou sempre, alegre e positiva, para cima? Também, sou uma pessoa, que sou o tempo todo, muito alegre, que estou ali, evitando, estar entrando em contato, com minhas dores? Ou sou uma pessoa, que sou o tempo inteiro, em contato com minhas dores? Que estou o tempo inteiro, ali, olhando o que, que não está dando certo? Auto, observação, porque todos nós, temos um padrão, de pensamento, de comportamento, de sentimentos, e essa, é uma dica importante, para que nós possamos, saber, como nós funcionamos. Uma coisa que nos ajuda, muito nesse trabalho, de saber, como nós funcionamos, é exatamente, um diálogo interno. Sou eu, olhar para mim, e o tempo inteiro, está me fazendo, questionamentos, né? Por que, eu acho assim? O que me leva, a agir dessa forma? Eu costumo dizer, a essas pessoas, que essas respostas, elas, emergem, de dentro de nós. A partir do instante, que eu me questiono, o que fez, com que eu agisse, desse jeito? A pergunta, a resposta, emerge. Então, eu, me pergunto, e me calo. Espero, que essa pergunta, venha de dentro de mim. Certo? O que me faz, comer algo, que eu sei, que me faz mal? O que me faz, ter uma determinada, atitude, que depois, eu me arrependo? O que me faz, ter determinados comportamentos, dos quais, depois, eu me arrependo? Qual é, a motivação, que me leva, a agir isso? Às vezes, a gente tem, alguns comportamentos, que depois, a gente tem o que? A chamada, ressaca moral. Quando a gente estiver, nesse processo, de ressaca moral, vamos nos questionar, o que nos levou, até aquela atitude, ou até aquele, comportamento. Ok? A gente tem que lembrar, que muitas vezes, por trás de um comportamento, que aparentemente, ele está ligado, por exemplo, a questão do comer. Tem muita gente, que come bastante, e depois se sente mal. Encheu muito estômago, e depois se sente mal. Aí, ela não se questiona, por que ela faz isso? Muitas vezes, atrás desse comer bastante, está ali, uma tentativa, de preencher, um vazio emocional. Então, o comportamento, de comer bastante, ele está, na verdade, expressando, um desejo, que aquela pessoa tem, de preencher algo, da emoção dela. Quantas vezes, nós ouvimos, as pessoas falarem, que quando estão, muito ansiosas, elas comem muito. Então, é nos levar, a questionar isso. O que me faz, ter determinado comportamento? Porque, atrás dos nossos comportamentos, tem uma energia, tem uma razão, tem um porquê, que nasce, no nosso mundo interno. Então, o que a pessoa, as pessoas estão vendo, de fora, é apenas o seu ato, de comer demais. Mas, você, precisa olhar, para dentro de você, para saber, o que que tem, atrás desse ato. de comer demais. Então, alguns porquês, em nossa vida, ele termina, nos levando, ao encontro, das nossas, questões emocionais. Eu trouxe aqui, um exemplo, que eu acho, muito interessante, que para mim, ajudou, a definir, a exemplificar, um pouco, bem até, essa questão, do porquê, que eu estou, te falando. Então, aqui, é uma pessoa, no relacionamento, que teve, uma discussão. Então, tem uma discussão, onde falou, que não devia, não sei o que, e depois, fica se questionando. Por que falei aquilo, quando estava discutindo? A resposta, porque fiquei com raiva. E por que, eu fiquei com raiva? Porque, fiquei incomodado, quando ela falou, que eu estava acima do peso. E por que, isso me incomodou tanto? Porque, sei que, isso é verdade, e fico com medo, de não estar sendo, mais atraente, para ela, e perdê-la. E então, terei que sair, da minha zona de conforto, e mudar, os hábitos. E esse, e essa mudança de hábito, é algo que dói. Mas, e qual é? O que, que verdadeiramente, foi a motivação, para que aquela pessoa, tivesse ficado com raiva? O medo, de perder, a pessoa amada, por não estar, se sentindo mais atraente. Então, quando se chega, nessa razão, de por que, eu fiquei com raiva, porque eu estava com medo, de perder aquela pessoa, você já vê, que você chegou, na emoção, no medo da perda. A partir daí, você tem uma compreensão melhor, de como você funciona, e o que, que pode estar ali, lhe movendo, lhe motivando, até determinadas, atitudes. E assim, você pode, acessar, a mudança, para essa atitude. Tomar consciência, do que está em nosso inconsciente, não é agradável. Muitas vezes, nós vamos encontrar, nesse inconsciente, coisas que nós, não gostamos, não aprovamos. Por que? Porque nós temos, alguns padrões, de comportamento, sejam, na sociedade, as pessoas, tem aquela, questão assim, de que fazer, determinada coisa, é feio. Um exemplo, muito interessante, é exatamente, o da raiva. Ah, sentir raiva, não é elevado. Ah, sentir raiva, é uma coisa feia. Gente, raiva, é uma emoção humana. Todos nós, vamos sentir raiva, em algum momento. Então, olhar, para essa raiva, e saber de onde que ela vem, mostra, você no comando da raiva. Quando nós, ignoramos essa raiva, ou como ela funciona, essa raiva passa, a nos guiar. Por que? Ela está escondida, eu não estou olhando para ela, ela está lá no meio inconsciente, e ela está agindo, sobre a minha vida, sem que eu saiba, sem que eu perceba. No momento que eu tomo conhecimento, de o que está me levando a ter raiva, ou de que eu sou uma pessoa, que tem facilidade em ter raiva, eu posso ir lá, e, compreendendo isso, trabalhar a origem da raiva. Então, a gente precisa ter muito cuidado, com muitos rótulos, que se existem, de padrões, de comportamento, de sentimento, do que é feio, do que é bonito, evitando que isso, nos leve a negar, a parte de nós, muito importantes, parte de nós, que precisam ser olhadas. Tem uma frase de Jung, que eu gosto muito, que é, ninguém se ilumina, imaginando luz, mas se conscientizando, da escuridão. Ninguém se ilumina, imaginando luz, mas se conscientizando, da escuridão. Então, observe, que quando eu, aceito, que dentro de mim, existe raiva, que eu sou uma pessoa, que tenho facilidade, em ficar com raiva, isso vai, eu vou me conscientizar, disso, e vou conseguir, levar luz, e conseguir trabalhar, essa raiva, buscando a origem dela, aceitando, que ela está ali, mas, aceitar, que ela está ali, não quer dizer, eu sou assim, vou morrer assim, não sei o que, como a gente, costuma brincar, e falar da síndrome, de Gabriela, que eu nasci assim, vou morrer assim. A ideia, não é essa. A ideia é que a gente identifique, o que é que pode estar ali, nos atrapalhando, certo? Que pode ser melhorado, porque nós entendemos, que aquilo, de alguma maneira, nos prejudica, e partir para a ação. Mudar é fácil? Não. Mas é muito possível. É aí, onde nós, observamos, que, existem as sombras, e a luz. Todos nós, temos sombras. Todos nós, temos coisas, a serem melhoradas. Todos nós, temos mais tendências, mais inclinações. E quando nós, sabemos disso, nós conseguimos, usar da nossa luz, porque todos nós, também temos luz. É uma outra coisa, que eu gostaria, de chamar a atenção. Nós temos, muita facilidade, em elencar, os nossos defeitos. Aquilo que nós, não aprovamos em nós. No entanto, precisamos saber, que nós também, já temos, muitas qualidades. e que essas qualidades, podem nos ajudar, a superar, essas mais tendências, e essas mais inclinações. Por exemplo, ser verdadeiro consigo, admitir, que você tem um hábito, que você, precisa mudar, para que você, tenha mais qualidade de vida. Isso é, uma grande qualidade. Ser honesto consigo, ser autêntico, autêntico, dentro de você. Isso é, uma qualidade. É sua luz, que pode ser usada, para levar, luz, aquele ponto sombrio. Todos nós, temos dentro de nós, esses, contrapontos. Só, que, como é esse hábito, que a gente adquiriu, de estar sempre, se auto punindo, sempre, destacando, as nossas, aquilo que nós, não gostamos em nós, nos leva, a perder grandes oportunidades, de nos melhorar. De levar luz, às nossas sombras. Eu costumo dizer, que, essa modéstia, sabe, dizer, não, não sou assim, não, não, eu não sou bom, não, eu não tenho nada de legal, não, eu sou uma pessoa, que realmente, não tenho muitas qualidades, não nos ajuda. Na verdade, essa modéstia, ela acaba, fazendo com que a gente, se diminua, com que a gente, só observe aquilo, que nós não aprovamos. E dessa forma, a gente vai se fechando, a gente vai se diminuindo. No momento em que eu, admito, que eu também tenho qualidades, que eu também tenho potenciais, que eu também tenho capacidades, isso cresce, se expande, e me ajuda, a estar melhor nesse mundo. me ajuda, inclusive, a ter mais, é, aparatos, para poder, dirimir, as minhas sombras. Uma outra coisa, muito interessante, é que nós temos, é, como eu falei antes, né, são padrões, são rótulos, temos, é, o que as pessoas, exigem que nós somos, aquilo que, na verdade, a sociedade, muitas vezes, até nos impõe. então, nós temos aí, muitas vezes, esses conflitos, e tem uma frase de Fernanda Pessoa, que eu gosto muito, que é, eu sou intervalo entre o meu querer, e a vontade, e o que a vontade dos outros fez de mim. Então, observem, a importância, da gente se autoconhecer. O que que é o mundo interno? Quem eu, quero ser. O mundo externo, os padrões, os rótulos, os sistemas. E a maturidade, ela vem nos ajudar, a ter um equilíbrio, entre uma e outra coisa. A maturidade, que falo aqui, gente, não é a maturidade, de idade cronológica. É a maturidade, realmente, do emocional. É essa maturidade, que nós vamos adquirindo, quando começamos, a olhar para nós mesmos, com coragem, com verdade. Isso vai nos trazendo, esse equilíbrio, entre o que eu sou, o que o meu mundo interno pede, e o que o mundo externo, está trazendo, de demanda para mim. Eu vou conseguindo aí, conciliar, essas duas situações. Normalmente, nós, projetamos no outro, situações nossas. Então, muitas vezes, somos aquelas pessoas, que estão ali, observando no outro, apenas aquilo, que nós, não gostamos. Então, a pessoa, é egoísta, a pessoa, é melindrada, a pessoa, é assim, é assado. E eu não observo, que aquilo, que eu não gosto, no outro, muitas vezes, são coisas, que existem em mim, e que eu não gosto. Então, ao invés de olhar para mim, e ver isso, eu pego, e projeto no outro, eu consigo enxergar no outro. E eu, quando entrei, nessa questão de outro, conhecimento, eu ouvia muita palestra, muita doutrinária, toda vez que um palestrante, falava isso, de que a gente estava vendo no outro, era algo que a gente não aprovava em nós, eu entrava em conflito. Como assim, que eu não gosto em mim? Até que um dia, um palestrante, me esclareceu isso, e eu vou compartilhar com vocês. Por que, que o que eu estou vendo no outro, é algo que eu não gosto em mim? Porque, eu reconheço, o que eu conheço. Quando ele me disse isso, deu uma destravada. Porque, se eu não conheço, eu não reconheço. Então, por que que eu estou vendo no outro algo que é meu? Porque eu conheço aquilo. Eu sei como é que aquilo funciona. Entende? Então, eu reconheço aquilo ali, e como eu não gosto, não aprovo em mim, também não aprovo no outro. Entenderam como é que funciona essa lógica? É bem desse jeito. Só que tem uma outra coisa interessante. As projeções sempre são negativas? Eu só vejo no outro aquilo que eu não gosto? Não. Quantas vezes, em início de relacionamentos, a gente projeta no outro, aquilo que a gente quer encontrar? Aí, muitas vezes, a pessoa encontra, começa aquele relacionamento, aquele dia da vida, é a pessoa da minha vida, meu príncipe encantado. Passou um tempo, a relação amadureceu, cresceu um pouquinho, aí chega lá na frente, a pessoa descobre que não é nada daquilo. Como assim? Aquela pessoa desapareceu? Não. Você viu naquela pessoa coisas que você projetou suas. Era o que você queria encontrar nela, que na verdade, você acabou projetando. Mas aí, é uma outra palestra. Mas é só pra gente entender, que a gente não só projeta negativo. A gente projeta também aspectos positivos nossos, certo? Então, o interessante é a gente observar que, na verdade, se nós estamos entrando em conflito com algumas pessoas sobre determinadas atitudes, determinadas formas de pensar, a gente precisa ver se aquilo ali não está entrando em ressonância com o material nosso. Então, eu olho no outro algo, não aprovo aquele algo, porque eu reconheço aquilo que habita em mim. Quando eu começar a ver isso, talvez eu vá conseguindo exatamente me observar melhor. identificando ali aquilo que eu não estou querendo nem aceitar que existe em mim, certo? Mas que de alguma maneira entrou em ressonância com a outra pessoa e acabou se revelando pra mim, certo? Uma coisa que eu gosto de destacar muito, gente, é assim, ó. Quando a gente fala em autoconhecimento, nós falamos muito de que possamos olhar para as nossas sombras, ao invés de jogar sujeirinha para debaixo do tapete, que a gente tenha essa consciência de olhar para as nossas sombras. Mas é importante falar, gente, que o objetivo disso é exatamente para que nós possamos nos libertar, não para que possamos nos punir, não para que estejamos olhando ali para algo que não aprovamos em nós, estejamos aí nos punindo. Autoconheção, jamais. Esse olhar de auto-observação é para que aconteça uma transformação. É para que nós possamos pegar o resultado dessas observações e possamos ir nos transformando naquela pessoa mais coerente com quem nós queremos ser. Porque sim, nós devemos ter esse olhar para nós de quem nós queremos ser, daquilo que nós queremos estar projetando no mundo. Se nós sabemos que o nosso mundo externo é um reflexo do nosso mundo interno, então, quanto melhores nós estivermos, melhor nós estaremos nos colocando no mundo e estaríamos trazendo para a nossa vida também o melhor desse mundo por ressonância. A gente não entra, não traz, a gente não atrai, não traz para a nossa vida aquilo que está vibrando em nós. Então, quanto melhor nós estivermos, melhor nós estaremos vibrando e trazendo do universo, do mundo, das pessoas, o que há de melhor neles. Eu vou aqui trazer algumas dicas de como nós podemos empreender esse caminho do autoconhecimento. A primeira coisa é procure aceitar, se aceitar como você é. Às vezes, a gente vive num mundo muito superficial, muito vazio, muito cheio de coisa rasa. Aí, é muito fácil, às vezes, a gente entrar nas redes sociais e ver um mundo lindo, e ver um mundo perfeito. Só que hoje, graças a Deus, até nas próprias redes sociais, se está divulgando que nem sempre esse mundo é tão lindo. Então, quando você olhar para essas questões, olhe para você com amor, com carinho. Se aceite como você é. Se você é alto, se você é baixo, se você é magro, se você é gordo, se aceite. Qualquer processo de mudança que você resolva empreender, ele tem que estar alicerçado no seu bem-estar. e não nas aparências ou nas exigências de alguns padrões e rótulos que tem por aí, que ficam apenas na superfície. Olhe para você e observe. Quando você observa e vê, identifica algo em você que você entende que precisa ser melhorado, pergunte-se, eu estou fazendo isso por mim, pelo meu bem-estar ou porque algo fora de mim está exigindo. Porque muitas vezes a gente, por exemplo, uma ideia de relacionamento. Você é uma pessoa que é muito comunicativa, é muito alegre, onde chega, conversa com todo mundo, fala com todo mundo, bastante expressiva, ótimo. Essa é uma característica sua. Aí de repente você começa a namorar com uma pessoa que é mais tímida, que é mais fechada, mais reservada, mais distante mesmo, não gosta muito de estar se expondo. Aí essa pessoa começa a querer exigir de você que você deixe de ser expressiva, que você deixe de ser comunicativa. Por quê? Porque ele não gosta, porque ele não é assim. Aí eu te pergunto, vale a pena você mudar na sua forma de ser para estar numa relação onde o outro está apenas pensando nele e não no seu bem-estar? Então, observe quando você quiser fazer alguma mudança em você, se isso está sendo feito por você, para você, por seu bem-estar, ou se você está fazendo isso para agradar alguém se machucando, se ferindo, apenas para caber na forma de outra pessoa. Ok? Uma outra coisa é como eu já tinha falado antes, né? Desenvolver o hábito da observação. Desenvolver o hábito da auto-observação. Como eu já tinha dado no exemplo anterior, imagine que você tem uma determinada atitude. Você, de repente, discute com alguém e você ali perde as estrebeiras e fala o que não devia, aí machuca, aí não sei o quê, e depois você se arrepende. Questione-se o que me levou a agir dessa forma. Onde foi que tocou na ferida que eu disparei desse jeito? O que fez com que eu perdesse o equilíbrio? Ou, o que fez com que eu me desequilibrasse? Quando a gente começa a fazer esses questionamentos, a gente vai tendo posse sobre nós. Eu me lembro de uma frase, de um ensinamento de Chico Xavier, que eu usei muito pra mim, viu gente? Que é aquela coisa assim, como você sabe que tem facilidade pra discutir e sente que vai ser provocado na discussão, enche a boca com água e fica com ela ali até perder a vontade de discutir. Mas pra isso, você precisa saber que você tem o hábito de entrar em discussão com facilidade. Então você desenvolve uma estratégia pra não estar discutindo e depois se arrepender. Mas você só vai saber disso se você estiver olhando pra você. Ok? Faça uma lista dos seus valores, daquilo que lhe dá sustentação nessa vida. Busque seus pontos fortes e seus pontos fracos. Como eu disse antes, jamais pra estar se puxando pra baixo, mas pra você saber quem você é, pra você saber como você funciona. Levante ali o que você já tem de luz que pode ir lá ajudar as suas sombras. Levante seus pontos fortes e seus pontos fracos. Aqueles pontos que lhe dão abertura pra que você caia. Aqueles pontos que lhe dão abertura pra que amanhã você esteja arrependido do que fez. Quando você faz esse levantamento de uma e de outra coisa, você vai caminhando pra dentro de você e ganhando terreno sobre essas características. Ao invés do comando do seu humor, da sua vida, estar na mão desses sentimentos, ele passa a estar no seu comando, que é quem realmente tem que estar cuidando da sua vida, que é você enquanto essência divina. Conheça bem os seus limites físicos, mentais, emocionais, financeiros e o que mais for preciso. se você é aquela pessoa que tende a gastar mais do que o que ganha, preste atenção nisso. Puxe pra você, faça a planilha dos seus ganhos, faça a planilha dos seus gastos, olhe pra isso com coragem, comece a se autodisciplinar, desenvolva estratégias, certo? Mas, tome conta dessa situação. Você tem condição de fazer isso. Seus limites físicos, certo? Às vezes tem gente que vai e aguenta, por exemplo, vai pra academia e consegue levantar 50 quilos, mas você só consegue levantar 5. E tá tudo bem, e tá tudo certo. Esse é o seu limite, certo? Observe os seus limites mensais, mentais. É como eu costumo, minhas filhas costumam dizer, se você é aquela pessoa que rapidinho, né, come a pilha do outro, comece a se olhar, comece a ver se você realmente tá entrando na onda do outro com muita facilidade, comece a olhar como você reage diante da opinião dos outros, como é que está você diante daquilo que vem de fora pra dentro de você. Comece a se observar. Aprenda a dizer não. A gente fala muito sobre isso, e quando a gente diz aprenda a dizer não, nós pensamos que é apenas dizer não pro outro. É bom, é importante, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que quanto mais a gente dá, mais elas querem exigir de nós, e tem muitos de nós que não sabemos realmente colocar esses limites, somos muitos permissivos, e isso permite que o outro nos invada. mas precisamos aprender também a dizer não para nós mesmos, para aquilo que nós sabemos que está nos prejudicando. Então é você que tem o hábito de ficar 24 horas por dia conectado na internet, mas isso lhe distrai dos seus estudos, isso lhe distrai do seu trabalho, isso lhe distrai da educação dos seus filhos, com limites. Diga não pra você. Se você é uma pessoa que não pode estar comendo determinadas coisas, sabe, que por exemplo, uma pessoa que tem uma questão com açúcar, e uma pessoa que tem questão com comidas gordurosas, se diga não. Ao invés de se deixar levar facilmente pela tentação, aprenda a se dizer não. Quando você vê algo muito doce, você sabe que você não pode, vai não, isso vai me prejudicar. Se você é aquela pessoa que fica muito tempo diante da televisão, ouvindo notícias trágicas e sai dali se sentindo triste, se sentindo desanimado, se sentindo sem esperança pra vida, se diga não pra ouvir noticiários, se diga não pra estar muito tempo de frente pra televisão, consumindo algo que na verdade ao invés de te ajudar, tá te prejudicando, porque tá baixando sua frequência, porque tá baixando sua energia, porque tá te deixando triste, porque ao invés de você estar ali fazendo algo que edifique você, algo que possa vir a te melhorar, você tá se permitindo baixar sua frequência por algo que não está te contribuindo em nada. Então, aprender a dizer não pros outros é muito importante, sim, porque precisamos mostrar o outro também quais são os nossos limites, mas aprender a dizer não pra nós mesmos também é de extrema importância. não tenha medo de mudar de opinião. A cada dia, a cada instante, nós temos novas experiências, e essas experiências, elas ampliam a nossa consciência. Então, se hoje eu penso sobre determinada coisa de uma forma, e depois de uma experiência eu mudei de opinião, tá tudo bem, eu posso, eu sou livre, mude de opinião toda vez que você sentir que é necessário, mas mude de opinião por você, porque você realmente de fato entendeu que aquilo que você pensava antes, hoje, não tem mais coerência com a pessoa que você é. Então, mude de opinião por você, jamais pra fazer graça pro outro, certo? Jamais pra ser aprovado pelo outro. Então, o outro pensa de determinada maneira, pensa que o azul é mais bonito do que o verde e você pra agradar aquela pessoa muda, deixa de gostar do verde pra gostar do azul. E isso não deve acontecer porque quando você age dessa forma, você se distancia da essência divina que você é. Assuma responsabilidade sobre a sua vida. Muitas vezes a gente costuma colocar no outro a responsabilidade por algo que acontece em nossas vidas. Gente, nós precisamos entender que tudo aquilo que está em nossa vida ou tem uma necessidade ou é por merecimento. No entanto, se eu tô passando por algum problema e é culpa do governo, é culpa do meu pai, é culpa da minha mãe, é culpa do meu marido, é culpa do meu chefe, eu entrego o comando de melhorar isso pro outro, fica lá fora. No entanto, quando eu olho e vejo qual é a minha participação nisso e observo o que eu posso fazer pra melhorar essa situação, eu trago o comando da minha vida pra mim. Eu trago pra mim a responsabilidade de melhorar aquele ponto que eu não estou gostando. Reclamação, lamentação, pra colocar na conta do outro as coisas que acontecem conosco, só nos enfraquece. baixa a nossa energia, baixa a nossa frequência vibratória, nos ajuda a ficar ali vibrando apenas no problema e nos impede de ver a solução. No entanto, quando nós trazemos pra nós a responsabilidade sobre a nossa vida, nós nos movimentamos, andamos na direção da solução da questão. Ok? Diante dos fatos da vida, se pergunta o que eu estou vendo? como é que eu estou enxergando isso? Como eu posso ampliar a minha visão? Parece um pouco a questão de mudar de opinião. Gente, às vezes, a gente caminha na vida e na determinada fase da vida, nós entendemos que determinada coisa está ok, determinada coisa é certa fazer desse jeito. Porém, a gente vai caminhando, vai entrando em contato com outras situações, vai passando por outras experiências, e aí chega um pouco mais na frente, nós entendemos que não, que daquele jeito não era legal, e que pode ser feito diferente. Ok, a partir daqui eu mudo e ajo de uma outra maneira, no entanto, eu não posso desprezar aquela pessoa que eu era lá atrás, e que eu achei que aquela forma de agir ali era certa. Eu preciso aprender a entender que naquela época meu nível de consciência era aquele, era daquele jeito que eu sabia fazer. então, isso também é muito interessante para que a gente possa pensar muitas vezes nos sentimentos de culpa que nós carregamos. Então, a gente faz determinado aprendizado e aí a gente fica se culpando por atitudes que nós tivemos lá atrás que não estavam alinhadas com esse aprendizado. Naquela época era o que você sabia fazer. Hoje, você aprendeu novas coisas, entrou em contato com novas situações e hoje, da forma que você está hoje, você faria diferente. mas lá atrás era como você sabia fazer. Entenda isso e se perdoe. Caminhe, olhe para frente. Certo? Gente, quando eu comecei esse caminho de autoconhecimento, eu fiz muita terapia, a doutrina espírita foi minha porta de entrada para essa questão, mas eu também li muitos livros. Eu fui em busca de tudo aquilo que eu entendia que ia me ajudar. e eu fui em busca na verdade de recursos para me amparar naquele processo que eu estava começando. Então, eu li muitos livros, eu assisti muitas palestras, eu fiz terapia, eu fui em busca de cursos. Então, o que eu quero te dizer hoje é, se você entende que você está precisando ou está desejando empreender esse caminho, se imuna de recursos. recursos. Você sim, tem muitos recursos internos que vão te orientar, que vão te guiar e que você precisa estar ouvindo. Mas os recursos internos também nos auxiliam e muito. Nos dão uma sustentação, principalmente nesse processo de angústia que muitas vezes a gente passa, nesses momentos de conflito em que a gente vai ultrapassando. então, se imuna de materiais que venham a lhe dar suporte nesse processo de mudança que você deseja empreender. Uma coisa que eu acho muito interessante é assim, olha, aprenda a conviver com você. Tire uns momentos de reflexão com você para se olhar, para se ouvir, para se questionar, para prestar atenção nesse movimento que acontece aí dentro de você, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, para buscar entender como você funciona. Eu gosto muito da questão 919 do livro dos espíritos quando Kardec pede a espiritualidade algo que pudesse nos ajudar aqui nesses nossos processos aqui na terra. E a espiritualidade responde algo que foi lá atrás dos filósofos que Sócrates nos trouxe que é conhece-te a ti mesmo. Ok, como e logo depois dessa pergunta de Kardec aos espíritos, logo depois da resposta na verdade dos espíritos a Kardec, Santo Agostinho vem nos esclarecer qual era o processo que ele utilizava para se autoconhecer. Que era exatamente ao final do dia ele repassava todo o seu dia em revista e ali ele observava se tinha alguém que podia ter se chateado com alguma atitude dele se tinha algo que ele podia ter feito para melhorar se tinha algo que ele podia fazer de diferente então todos os dias ao se recolher Santo Agostinho passava em revista todo o seu dia fazia essa autoavaliação esta reflexão e no dia seguinte ele acordava determinado a ter as atitudes que ele entendia que estavam mais coerentes com aquilo que ele queria ser com aquela pessoa que ele queria ser. Então é isso que eu deixo aqui hoje para vocês o caminho do autoconhecimento ele é fácil não mas ele é libertador porque você pega o comando da sua vida você começa a observar que nada nem ninguém estão contra você que muitas vezes coisas que te doem são exatamente percepções suas foram sensações suas que foram registrados lá no seu inconsciente e que hoje estão fazendo com que você veja e sinta a vida as pessoas o mundo de uma determinada maneira então quando você vai para dentro de você e começa a identificar onde que estão esses nós você começa a desfazê-los isso vai te ajudar a ter uma vida mais em paz mais serena mais feliz mais coerente com aquilo que você deseja com aquilo que você merece porque tem uma coisa gente que eu é uma convicção muito forte que eu trago comigo que é que nós estamos aqui sim para termos uma vida boa para termos uma vida digna Deus nos deu essa oportunidade de estarmos aqui para que nós possamos sim sermos felizes não tenho aqui a ilusão de que felicidade é uma vida sem problema não para mim em especial felicidade é tradução de paz interior então nós eu tenho paz interior quando eu estou coerente com a essência divina que eu sou ok espero que tudo que falei aqui seja útil para você tenha de alguma maneira te ajudado colaborado para que você possa estar indo em contra de você mesmo procurando ter uma vida em paz feliz tranquila como você merece e assim nós concluímos o tema dessa noite de autoconhecimento agradecendo pela atenção agradecendo pela oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto e vamos então fazer a nossa oração de encerramento Senhor nós te agradecemos por essa oportunidade te agradecemos por todas as reflexões que aqui foram feitas agradecemos o amparo dos nossos mentores individuais dos mentores do Filamento de Miranda e te rogamos Senhor que nos dê sabedoria para que possamos aproveitar nossa encarnação e que ao sairmos dela estejamos saindo mais inteiros e mais em sintonia com a essência divina que nós somos dessa forma que Jesus esteja e seja louvado sempre entre nós que assim seja gratidão e até a próxima